Oi gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje vamos preparar uma pizza maravilhosa na frigideira, super saudável, low carb e que você pode comer durante a semana de consciência tranquila e é super fácil e rápido de fazer. Então venha comigo! Então vamos lá? Um ovo, três colheres de farinha de amêndoas, uma colher de farinha de linhaça dourada você pode comprar linhaça, semente, pode fazer a farinha mesmo, bater no liquidificador se você quiser ou então você pode comprar a farinha já pronta. Uma pitada de sal e meia colher de chá de fermento Agora vamos misturar tudo Agora vamos acrescentar uma colher de azeite Já está pronta a nossa massa, agora vamos levar para uma frigideira Vamos untar a frigideira com um fio de azeite ou se você quiser pode ser com óleo de coco Deixe o fogo bem baixinho, tá? Agora vamos adicionar a mistura Vamos espalhar bem Vamos espalhar bem Agora vamos tampar e deixar alguns minutinhos Agora vamos virar Lembrando, gente, tem que ser em fogo baixo Bem baixinho para não queimar a massa Agora vamos adicionar extrato de tomate O recheio é a gosto também, tá? Você pode fazer com recheio de frango, recheio de peito de peru e queijo Agora vou colocar a mussarela por cima Mas você pode usar queijo minas também, tá? Ou queijo cottage Eu vou utilizar queijo mussarela para lembrar mais um pouquinho a pizza, né? E vou botar bastante Vou colocar umas rodelinhas de tomate Vou também colocar orégano Agora vou tampar e deixar alguns minutinhos Até o queijo derreter Prontinha a nossa pizza E você pode comer aí com a consciência tranquila Gente, eu espero muito que vocês tenham gostado Se gostou, já deixa o seu like Se inscreva no canal Ativa o sininho de notificação Para receber todas as novidades Um beijo e até o próximo vídeo Até o próximo vídeo